3 Fala pessoal, beleza? Júnior de novo aqui com mais um vídeo da série de pés com o Flamengo na Master League Bom galera, eu tava com muita saudade de gravar essa série Eu tive pequenos problemas no meu PC, jogo no PC E na verdade eu acabei ficando impossibilitado de gravar esses mais vídeos de pés Então assim, tava tentando encontrar na verdade uma forma de gravar E a qualidade melhorar um pouquinho de imagem pra vocês Bom, e eu consegui, alterei o programa de gravação, enfim Consegui voltar aqui, então a gente vai voltar e pra ganhar tempo A gente vai fazer, a série vai ter mais vídeos em sequência Pra poder a gente ganhar tempo aí, esse tempo que a gente perdeu Bom, a gente tá aqui no Brasileirão, né? E o nosso time é líder do Brasileirão Temos aí 19 pontos e estamos na frente do Curitiba, Atlético Mineiro e Fluminense Bom, vamos lá A gente tinha feito algumas negociações Eu não sei se a gente já tem algumas respostas Bom, o Luiz Antônio, acho que a gente já negociou O Dória Bom, eu acho que a gente Jardel Deixa eu ver, acho que tá tudo ok aqui Beleza, vamos pro jogo O próximo jogo é contra o Cruzeiro Então vamos aí pra partida Deixa eu ver como é que tá o time Vamos ver A gente tem o Guerreiro Marcelo Cirino Emerson Everton Canteiros Marcio Araújo Samir Wallace Pará Paulo Vitor no gol Beleza Eu acho que A gente tá Bem aí Nosso time tá com 98 de entrosamento Então assim O time já tá Jogando junto há bastante tempo Então Acho que a gente conseguiu montar Pelo menos uma equipe competitiva Pra essa primeira temporada Beleza A bola rolando E estamos aí O início da partida Flamengo e Cruzeiro A gente jogando em casa aí Vamos tentar Conquistar mais uma vitória Opa Bola Mal passada no meio de campo E lá vem o Cruzeiro tocando bola Lá vem o Cruzeiro Eles são perigosos Lá vem o Alisson Leandro Damião E o gol Do Cruzeiro Que isso cara Um gol relâmpago Do Alisson Gol relâmpago A zaga Deu muito mole A gente deu aquele passe errado Bom Vamos lá Vamos tentar recuperar aí 1x0 Cara 7 minutos de jogo 1x0 A gente não deu nenhum ataque Os caras Se aproveitaram De uma falha nossa Mas como a gente joga em casa A gente tá bem no campeonato A gente quer manter Opa Escanteio Tentou o Guerreiro ali Pela Investida Pela Pela direita ali Cruzamento Tentar fazer aqui Um jogada ensaiada Não deu certo Boa Boa Pará Toca aqui Rolou Olha o Pará Olha o Pará Ih Na travessão Voltou Vai meu filho Era de primeira Bugou o negócio ali O Everton perdeu um gol Debaixo das traves Hoje a gente tá sem sorte Hoje a gente tá sem sorte Vamos tentar aqui Sai jogando Mais uma falha Paulo Vitor Ih rapaz A gente já bobou hein O time tá meio drogado hoje Vamos lá Vamos lá Lateral Bora Bora Pará Bora Pará Bora Pará Cruza Creuza Agora O Cruzeiro se fechou muito bem ali Mas olha só Boa bola Vai Jorge Vai Jorge Vai Jorge E o gol Um a um galera Conseguimos aí Numa jogada Pela esquerda O Jorge invadiu a área Fez uma jogada individual Belíssima Cortou pra dentro Os atacantes levaram a marcação E o Jorge bateu Sozinho Pro fundo da rede E tá aí Um a um Tocou o Marçaraújo Marçaraújo Pro Guerreiro Não Vai dar errado E deu certo Quase chegou o Cirino Fábio chegou Foi mais rápido que ele E termina o primeiro tempo Um a um Conseguimos aí recuperar Empatamos o jogo Agora tá tudo igual De novo Assim como começou Um a um Agora vamos lá Vamos buscar a vitória É buscar mais um golzinho Aí pra Sair vitorioso Dessa partida E manter aí A boa fase Como líder do campeonato Lá vem Opa Opa Foi o que Ele deu falta de quem Cara Ele deu minha falta Ele deu falta minha Cara Que isso Falta batida Paulo Vitor Paulo Vitor Cara Bela defesa Boa bola No Marcelo Cirino Tá sozinho Vai bater Cirino Bateu Foi o gol 2 a 1 Mengão Com Marcelo Cirino Galera Um contra-ataque Fulminante Um passe lindo Do Guerreiro Uma enfiada No momento certo Tava na posição Legal E o Marcelo Cirino Só empurrou Pra Rede Cruzeiro Deixou escapar Deixou o Flamengo Virar Agora o Flamengo Volta a dominar o jogo Tocou Lá vem Marcelo Cirino Bom giro Não foi nada Disse o juiz Segue o jogo Lá vem o Cruzeiro Tocando bola Tentando sair Ali de trás Pra montar O seu ataque Ante o Flamengo Vamos fazer aqui Uma modificação O Ederson Já tá morto De cansado O Ederson Isso Eu vou botar O Banco Edil Né Eu vou tirar O Marcelo Cirino Vamos descansar O Cirino Aqui E vamos colocar O Shake O Emerson Shake Só pra ele Não se desgastar Tanto Porque o Marcelo Cirino Tem jogado muito bem Já meteu o gol hoje Tocou Olha o Cirino Aí Já tá Pronta a alteração Olha o toque Pro Guerreiro Pra fora Galera Se a fase Do Guerreiro Na vida real É ruim Aqui também Aqui também é Olha o gol Que ele perdeu Olha o gol Que o Guerreiro Perdeu Era ele O goleiro Olha só O Cruzeiro Chegando O Cruzeiro Quer aprontar Pro Flamengo Ó Ó Quer aprontar Escanteio Pro Cruzeiro Bola perigosa Agora Pra dentro Pra dentro Da área Lá vem o Henrique Vai bater Bateu Quem corta Jorge corta E Mancoede Não conseguiu Ali o toque Pro Guerreiro Chegou ali Ah Aí for Vamos tirar Tirou Errado Sai Paulo Vitor Saiu Que nem louco Ali Bicou Pra lateral Lá vem o Cruzeiro Vamos marcar Vamos marcar Time Vamos marcar Fica rodeando A bola Ali Ah Não Saiu Paulo Vitor Boa Jorge Segura o jogo Segura o jogo Isso Leva Leva Vamos segurar Cozinha Isso Enfia no Guerreiro Ainda dá Ainda dá Pra fazer um golzinho Vai Guerreiro Ah Perdeu o ângulo Isso Toca atrás Vamos segurar Isso Toca atrás Boa Cozinha A posse de bola é nossa Saiu Perdeu a bola Não aprontou nada E termina Aí sim Terminou o jogo 2 a 1 Uma bela vitória Saiu atrás Não jogou tão bem Como nos outros jogos Mas Conseguimos conquistar a vitória Bom é isso aí galera Conseguimos aí uma vitória Em cima do Cruzeiro E agora o próximo é contra o Atlético Para ter campeonato mineiro Ou aquela liga A primeira liga Mas é brasileirão Mas é brasileirão Bom A gente conseguiu aí O Marcelo Cirino Fez 8 pontos Cara Jogou muito bem Tá indo bem O Marcelo Cirino No nosso time Agora a gente tá com Espírito de equipe De 99 Subimos mais um pontinho E vamos ver aqui Atualizações De Negociação Ó A negociação De venda Do Adelan Patrick Pro Tóquio UFC Tóquio Melou Não deu certo Bom Não deu certo aí A negociação A nossa negociação Pelo Tyson Né O Emerson Emerson Sheikino Pro Getafe E o Dória Né Ainda tá rolando Jardel Também Luiz Antônio Também Ainda tá Já foi completa A terra Luiz Antônio Luiz Antônio Tá indo pro Nantes Bom Vamos prosseguir aqui Bom É isso aí galera É No próximo vídeo A gente continua Com É Mais um jogo A gente vai jogar Essa partida aí Contra o Atlético Mineiro E Vamos esperar Essas respostas aí De negociação É isso aí galera Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De dar o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Pra você não perder nada E É isso aí Bom Um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau